Então, nós sabemos o que pensam os professores. Os professores, eles não têm essa sensibilidade para o discurso radicalizado da atual direção do CEPER. O discurso radicalizado e com um viés ideológico muito forte. E que é um direito, eu não estou aqui questionando, dentro da democracia, as pessoas podem tomar a posição que quiser, mas hoje eu considero que há uma dicotomia muito grande entre a média do que pensam os professores e o discurso hoje da direção do CEPER. Não significa que os professores não queiram receber o PIS, eles querem, sim, eles têm essa expectativa. E a médio e longo prazo, os nossos governos terão que garantir esses avanços e serão garantidos pelo próprio processo que nós vivemos nesses quatro anos, a continuidade dessas melhorias significará, a médio prazo, recuperar aquilo que há 40 anos não foi feito. Então, eu acho que uma coisa é o que diz a direção do CEPER e outra coisa é o que pensam a grande maioria dos professores com os quais nós temos um diálogo muito construtivo e também uma ação muito forte no sentido da formação continuada em serviço desses professores que estão estudando, estão empenhados em melhorar o seu trabalho, a qualidade do seu trabalho em benefício dos nossos alunos. Secretário, pelo menos, essa questão das horas para as atividades, para planejamento de aula, atividades fora da aula, do trabalho com os alunos, isso é possível a secretaria passar a atender aí num curto, médio prazo, talvez até com a contratação dessas pessoas, que foi um dos pontos que o CEPER está cobrando? Mas, Denise, nós já implantamos isso desde o início do ano passado. Os professores têm direito, os professores com 20 horas têm direito a 7 horas atividade, o professor com 40 horas têm direito a 14 horas atividade. O único problema que nós temos são os professores dos anos iniciais, que eles têm uma gratificação de unidocência, que é uma gratificação em cima do seu salário para equivaler a mais duas horas de reuniões semanais. Bom, se nós reduzirmos o horário desse professor e colocar outro professor, retirarmos as 7 horas, esse trabalho não será mais unidocente, e ele perde essa gratificação. Então, nós temos que resolver isso como nós, se os professores dos anos iniciais, eles vão querer permanecer com a unidocência ou vão querer as 7 horas atividade. Nós temos que achar uma saída legal e uma saída negociada para essa questão. Mas os demais professores das séries finais e do ensino médio já têm desde o ano passado as 7 horas. Qual é a divergência? A divergência é que tem escolas que têm períodos de 40, de 45, de 50, de 30 minutos. E o CEPERS defende que cada período equivale a uma hora de 60 minutos. Isto é uma situação completamente... não é razoável, porque o nosso contrato com o Estado é 20 horas ou 40 horas, e não existe horas com menos de 60 minutos. Então, o que nós determinamos? Que o professor tem que trabalhar 13 horas com alunos, se ele tem 20 horas de contrato. 13 horas e 60 minutos com aluno. Não interessa se o período da escola seja 30, 40 ou 50, até para haver exonomia entre as escolas. A escola tem autonomia para fixar esses períodos? Tem, tem autonomia. O Conselho de Estado de Educação e a Secretaria não têm ingerência nisso? Não, ela tem autonomia desde que ela garanta 800 horas anuais para os seus alunos. O resultado final é que tem que fechar. Exatamente. 800 horas relógio ou 800 horas? O relógio, relógio. Não existe horas fora do relógio. Isso é uma invenção. Não é aulas, é horas. É horas, é horas. Então, não é períodos de 30 ou 40 minutos. É hora. Hora e 60 minutos. Eu dei 800 aulas de 30 minutos. Não é 800, não só 800. Não vale. Precisa ser 800 horas. E como é feito esse controle, secretário? Se tu tem 30 minutos, tu tens que ampliar essas horas de outra forma. Porque geralmente é isso. É pela grade curricular. Você vê a grade curricular, você tem como... Geralmente quem tem 40 minutos, é porque tem mais disciplinas. No currículo. O que é muito ruim também, porque pulveriza o currículo. E a gente sabe que o conhecimento não é uma coisa pulverizada. O conhecimento é sempre uma visão global de um fenômeno. Sobre a questão do piso, ainda voltando um pouco. Pois não. O senhor falou que o maior aumento, 76%, semana passada, o governador Tarso Genro também esteve aqui no Frente a Frente. Ele disse que nenhum professor do Estado recebe menos que o piso. Mas, como o César falou, o CEPERS diariamente publica tantos dias que o governo gaúcho não paga o piso. Diariamente eles estão lá atualizando essas informações. O CEPERS alega que... O CEPERS e a própria lei também que o piso, a partir disso, deve incidir as vantagens. Já o governo do Estado faz um cálculo diferente. Não, é que o governo do Estado gostaria que o piso fosse o básico do plano de carreira, onde incide todas as vantagens. Porque ele não está integralizado. É. Agora, se isso acontecesse, nós precisaríamos de mais R$ 3 bilhões para a folha de pagamento. A folha de pagamento do magistério, o nosso orçamento para a educação em 2014 é R$ 7,2 bilhões. A folha de pagamento leva R$ 6,4 bilhões. Quer dizer, nós temos R$ 800 milhões para pagar água, luz, formação de professores, reformas, obras, equipamentos pedagógicos. Secretário, o dilema é, que o senhor mencionou há pouco, só para mim, o dilema é ou o piso ou o plano de carreira. Exatamente. Os dois, conjuntamente, são inviáveis. Nesse momento, isso é. Esse é o problema. Mas a média e o longo prazo é possível, mas nesse momento é inviável. E mexer no plano de carreira significa achatar salário dos professores. Aqueles que têm pós-graduação, que se qualificaram até em função do plano, teriam seus salários achatados. E hoje, a maioria, 95% dos professores têm curso superior. Tanto é que só 4 mil professores receberiam menos que o piso. Não fosse o... A ideia do piso seria o que em outras carreiras seria o subsídio. Todos ganhando o mesmo. Não, a ideia do... Sem o plano de carreira. Seria o subsídio. Todos os professores ganham tanto. Mais 10%. É. Tendo ou não pós-graduação, doutorado... Isso é o que os Estados fizeram. Isso é o grande par dos Estados e até o município fizeram. Criaram uma espécie de subsídio. Assim, aí paga o piso, que vira salário mínimo e vira praticamente teto. Independente da qualificação. Independente da qualificação. Então, o professor que fez universidade, pós-graduação, doutorado, enfim, ele... O mesmo que o professor do currículo por atividades, por exemplo? O professor de currículo por atividades receberia... Esse seria beneficiado. Também seria. Seria beneficiado com o piso. Mas no Rio Grande do Sul ele não perde, porque ele recebe um subsídio para chegar no piso. Então, o drama é esse. O plano de carreira, por exemplo, há um debate... Ah, mas o plano de carreira é de 74. Ele está superado. Ele está superado em muitas questões não salariais. Tem coisas antigas, antes da LDB, precisaria ser modificado, atualizado. Mas quando se fala em mexer em plano de carreira, não é isso. Quando se fala em mexer no plano de carreira, é pensando nos índices que o plano de carreira garante de salário, pensando em achatar isso, aproximar o salário máximo do mínimo. E isso traria um grande prejuízo aos professores que têm qualificação e também seria um desestímulo à qualificação. O que o plano... Por que nós temos 95% dos professores hoje com curso superior e pós-graduação? Porque o plano de carreira estimulou isso. Então, eu brinco, inclusive, quando dizem que o plano de carreira é antigo, dos anos 70, a Constituição da Inglaterra também é da Idade Média. Então, é considerado um dos modelos de Constituição do mundo. Então, o fato de ser velho significa uma virtude, não uma falta de qualidade. Agora, é claro, se nós formos mexer na questão legal, tem muita coisa a ser atualizada. Sobre isso, o senhor falou que hoje é inviável manter o piso como básico e o plano de cargos e salários dos professores. Mas, no futuro, isso é possível. O que precisa mudar, então, para que isso se torne viável? Precisa que esse ascenso ao piso seja gradativo, seja ao longo de um determinado período absorvível pelo Estado. É uma questão. A outra questão é uma falta de definição do índice de correção do piso. Porque o piso passou a ser corrigido pelo crescimento do Fundeb, a divisão do número de alunos pelo bolo do Fundeb. Como diminui o número de alunos e aumenta o Fundeb, esse índice aumenta. E aí, a cada ano, em muitos anos, o piso teve aumento de 22%, de 24%. E isso chegou a ser três, quatro vezes maior que a inflação. Isso obriga estados e municípios a dar um aumento real no vencimento básico que eles não conseguem absorver. E existe alguma estimativa de tempo para se alcançar esse patamar ideal para que os dois possam coexistir? Tem que ser trabalhado as duas questões. Tem que aproximar o índice de correção do piso da inflação. O Congresso tem que votar, né? Tem que votar. A proposta está lá com a correção. Está lá no Congresso para ser votado. O ideal seria o seguinte, o piso trabalhar com a correção da inflação e os estados e municípios, dentro das suas possibilidades, negociar o aumento real com as suas categorias. Isso que seria, porque... Já com a garantia desse índice dos professores. Já com a garantia da inflação. Já teria essa base na negociação. Isso é que o governador defende, que nós defendemos, porque isso é uma política realista, viável, de melhoria crescente, da possibilidade de melhoria crescente do salário dos professores. E não o piso já, que tem que cumprir a lei, enfim, porque o piso não tem... Essa lei não é possível de ser cumprida da forma com que ela está. É um impasse que está existindo, que vai existir, para grande parte dos estados, a maioria dos estados e também para a maioria dos municípios. Secretário, o senhor havia comentado, por exemplo, a dificuldade com a contratação de professores em algumas áreas, por exemplo, uma falta de profissionais, por exemplo, a área de ciências de natureza, matemática. Existe algum plano, talvez, para conseguir atrair mais destes professores? Foi um problema do concurso, de não ter vindo interessados? Ou esta falta, ela está... afeta também a rede... Existe... são áreas que não existe um número de formados suficientes. E são áreas também onde os profissionais são atraídos por outras atividades. A área da biologia... Existe um desinteresse pela carreira do magistério, na verdade. Para essas áreas, sim, porque elas têm muitas outras possibilidades. Mas para próprias carreiras de ciências exatas, vê-se nos vestibulares também... Exatamente. Está caindo o interesse. Exatamente. É o número de formação menor que tem, de ingresso e formação menor que tem nessas carreiras. Então, o que está acontecendo hoje? Os institutos federais estão investindo na formação desses profissionais. Isso é muito bom e terá repercussão já dentro de três, quatro anos. Começa a ter repercussão essa ação dos institutos federais de ampliar as licenciaturas para a área técnica e para essas disciplinas, esses campos do conhecimento. E também as próprias universidades novas que foram formadas, como a Fronteira Sul, a Unipampa, têm investido, inclusive, em cursos e licenciaturas interdisciplinar na área de ciências da natureza, o que é o mais indicado. Hoje, as universidades precisam reformular as suas licenciaturas, porque a educação básica está a exigir isto. O nosso concurso, a reforma do ensino médio, o Enem, está atencionando a formação de professores para que haja licenciaturas por área de conhecimento e não mais por disciplinas específicas. Secretário, peço licença para o senhor agora, por isso, o Frente a Frente faz um breve intervalo, nós já voltamos.